Pau, vem cara, tira a dúvida aqui ó Ó teu Ó teu Não, é assim Léo, chega, chega, chega A 5 A sua 5 A sua 5 é a 4 A 5 Já conseguiu terminar a 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 5 A 5 A 5 Obrigado.